Alô meu parceiro Edilton Lustosa em São Valério Tocantins, segura essa moda top aí ó Vai achando que é fácil Conviver com a dor De perder um grande amor Vai achando de bom Trocar o meu bem Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquanto parei no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquanto parei no quarto escuro Cê vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Wesley Rocha, a pinhada é show Vai achando que é fácil Conviver com a dor De perder um grande amor Vai achando de bom Trocar o meu bem Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquanto parei no quarto escuro Cê vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquanto parei no quarto escuro Cê vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau!